Um Pássaro Muito Louco A história de Walter Lentz da Universal Animation Walter Lentz era um nova-iorquino que realmente tinha a maioria do seu desenvolvimento formidável como animador no Bray Studio. Mas ele tinha seus sonhos e ambições de vir para Los Angeles. Walter Lentz, eu acho, queria expandir seus horizontes. Ele agora era um homem que tinha reputação, pelo menos uma pequena reputação, já que ele tinha feito alguns projetos. O nome dele estava em pôsteres de filmes. Ele não era mais um ninguém. Caiu nas graças de um grupo fantástico que incluía Carl Lamley, Frank Capra. Ele era convidado para jogos de pôquer. Talvez ele fosse o cara que trazia o sanduíche, mas ele estava lá. E eles gostavam dele. Ele era um cara bem legal. Ele teve a sua oportunidade trabalhando para a Universal. produzindo e dirigindo os desenhos de Oswaldo Coelho. O Sr. Lamley percebeu que esse cara nos jogos de pôquer era um produtor de animações de sucesso em Nova York. Ele perguntou se Walter dirigiria o estúdio. E não seria um estúdio independente. Seria o estúdio da Universal. Walter Lentz, o criador, começa o trabalho visual com um rascunho de Oswaldo Coelho e outros personagens do filme bem aqui em seu departamento de elepo. Sabe, é meio que uma crença natural que todos os desenhos animados eram feitos pela organização Disney. Bom, é claro que não eram. A Universal foi o primeiro dos estúdios grandes a ter um departamento de animação. Agora, essa é a cena em que o time do Oswaldo está perdendo. O placar é 75 a 0. Sabe, eles eram contratados para fornecer para a Universal vários desenhos em cada temporada de cinema. Eles pagavam adiantado e usavam o dinheiro para fazer os desenhos. Vários celuloides têm de ser fotografados um a um por uma câmera muito precisa. Ele se deu melhor no final dos anos 30 com Andy Panda. Descobriu um nicho que era quando criava personagens. Ele decidiu que sempre haveria um animal estranho que ninguém tinha pensado antes. Entre 1935 e 1940, o estúdio sofreu vários abalos, basicamente porque os filmes arrecadavam menos e menos dinheiro. Eles perceberam que se Walter conseguisse fazer desenhos para distribuírem, tudo bem, mas ele não ia receber mais adiantado do estúdio. Era assim que eles economizavam dinheiro e eles... estavam encrancados. Então, o Walter empacou. Ele não sabia como continuaria fazendo desenhos sem o salário que recebia do estúdio, sem o adiantamento. Ele tinha uma certa quantidade de dificuldades financeiras. Ele hipotecou a casa dele, conseguiu levantar 14 mil dólares. Ele estava bem com os seus funcionários e eles vinham trabalhar todos os dias porque não tinham outro lugar para ir. A equipe que trabalhava com ele realmente amava a sua ideia de fazer um personagem de sucesso. É muito importante ter um personagem importante. A Paramount tinha a Batch Boop e o Popeye. A Disney tinha o Mickey Mouse e o Pato Donald. Você precisava disso para a identificação com a audiência, para a audiência gostar de você. Finalmente, Laverne Harding disse vamos fazer um filme. Eles fizeram o filme, venderam para a Universal, a Universal lançou e o estúdio botou a bola para rolar de novo. Foi no mesmo ano, 1940, que o Pernalonga emergiu. No mesmo ano em que Tom e Jerry emergiram, há uma mudança real ocorrendo nos desenhos animados. E de novo, Lance estava lá. Quando ele se tornou produtor independente em 1940, exatamente três desenhos depois veio o Toc Toc. E esse, é claro, é o desenho que apresenta o pica-pau. Em 1940, tem uma nova sensação repentina sobre isso. É como o estilo ousado de Nova York que estava surgindo e que agora representa a América. É aquela atitude de não vamos aceitar isso. Quando você introduz em uma das animações do Andy Panda esse pássaro sábio, louco, lunático, completamente de esquerda e completamente não-Disney. De repente, o público percebe e começa a se interessar. Walter Lance pegou a onda bem no momento perfeito. Uma vez que ele tinha o pica-pau, ele tinha algo que realmente trazia dinheiro para o Estúdio Universal. Bem, essa é a forma que nós pequenos fãs são criados. Um curta da Universal. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri